Deixa eu te perguntar uma coisa que obviamente está recente, a gente teve a perda do Tarcísio agora na semana passada, um grande amigo seu, um companheiro de jornada, de profissão, e ele meio que, vamos dizer assim, acho que trouxe esse quadro de perdas que nós tivemos de várias figuras da cultura. Um dia antes dele, o nosso grande, esse outro gigante que foi Paulo José também, não nos esqueçamos disso. A gente, no caso do Paulo, felizmente, vamos dizer assim, não foi Covid, foi uma outra circunstância. Ele vinha há tempos lutando com o Parkinson dele, é isso aí. Mas é uma perda obviamente enorme. O Freitas, a gente está conversando, você fica à vontade de colocar imagens que a gente separou aí, inclusive do Tony com o Tarcísio, com o Paulo José, e nós tivemos, temos uma lista enorme, né, o Aldir Blanc, aqui, olha, o Daniel Azulay, né? Eva Dilma, Dona Lissete Bruno, o Paulo Bravo, esse talento. Olha aí, ó, temos aí realmente uma lista enorme de talentos que se foram por causa desta pandemia. Me fala um pouquinho, eu queria ouvir um pouquinho da... Perdão, eu não estou, acho que eu estou cortando você. Eva Vim, eu citei Eva pela perda da nossa querida Eva, mas ela não foi Covid, ela foi por problemas pulmonares, por outra razão. Sim. Mas vamos lá. Deixa eu te perguntar, quero um pouquinho ouvir da tua experiência pessoal, como um ator, como um artista. A gente sabe que a área cultural, ela foi muito impactada, porque ela vive da aglomeração, ela vive do contato, ela vive de ambientes fechados, né? E, de fato, foi uma das áreas que mais sofreu com a pandemia. Então, além de todas essas perdas, nós também tivemos um impacto muito maior na própria produção cultural, né? Na cena artística brasileira. Eu queria que você trouxesse para os nossos espectadores um pouquinho da tua experiência pessoal, como foi esse impacto e como você está vendo todo esse cenário. Essa recuperação, será que demora? Como é que é a tua sensibilidade em relação a isso? Sem dúvida, esse é o problema que atingiu a todos os trabalhadores dessa área em todo o mundo, né? Você vê, a Broadway deve recomeçar, salvo o erro da minha parte, ela deve começar setembro, outubro, agora, depois de 20 meses, é que ela vai retomar a produção teatral americana, né? Nova Iorquina, particularmente. Grandes produções, grandes que a gente chama de as majors, né? As maiores companhias produtoras mundiais de cinema também ficaram bloqueadas por razões óbvias. Isso tudo é muito difícil, mas eu vou trazer para o nosso particular. E vocês, como jornalistas investigativos e jornalistas que estão sempre andando em cima da notícia, poderão me ajudar até. Eu não quero afirmar categoricamente, mas a produção teatral, cinematográfica, televisiva no Brasil, mas a produção do artista no Brasil é responsável quase que por 4% do PIB nacional. Eu não sei se vocês sabiam disso, e se sabem, me corrijam se não é 4% ou são 3% ou 3% e 20%, mas é um percentual mais que razoável que contribui para o PIB brasileiro. Então, nós fomos colhidos por isso, não é? Houve várias, centenas, centenas de trabalhos que foram adiados ou até cancelados, né? Desemprego enorme, e eu estou falando aí do camareiro, da camareira, do bilheteiro, de quem está por trás da iluminação, de quem constrói cenários, que nós chamamos maquinistas cenográficos, né? Está por trás de estagiários, estudantes de comunicação que estão estagiando, os estágios foram cancelados, enfim. E aí, finalmente, falando de diretores, de escritores com obras penduradas que não conseguem vê-las produzidas, diretores, diretoras, atores, atrizes, enfim. Isso atinge milhões de pessoas, no direto e no indireto, estou falando em todo o território nacional. Vamos falar do circo, o nosso querido circo brasileiro, a manifestação mais pura que há, né? Você ter o circense, o ator circense, o ginasta circense, o palhaço circense, que excursiona pelo país, chega numa cidade, ali encosta seus caminhões, seus trailers, arma sua lona, faz seu picadeiro, uma manifestação cultural da maior importância. Então, é tudo, Cláudio, tudo foi atingido. Eu me assustei muito, é claro que sim, eu sou um homem que vivo da minha produção, né? É óbvio que também, eu não posso ser hipócrita aqui, anos e anos trabalhando, e eu sempre fui muito previdente, fui tratando de ficar com algumas coisas, assim, stand-by, para poder lançar a mão em casos de necessidade, porque mesmo tendo um contrato como eu tenho com a TV Globo, uma coisa é parada, outra coisa é com produtividade. Então, todos os nossos salários são alterados em função da produtividade, não é? O que é normal, o que é natural, o que é lógico, né? Pela exclusividade, às vezes se assina um contrato chamado básico, né? Mas depois, quando você realmente vai ganhar melhor, é quando você está produzindo. E assim será, e assim é no mundo inteiro. Não é uma historinha particular da TV Globo, ou da TV Record, ou do SBT, não importa. O importante é que a gente realmente se defrontou e nos unimos, através de associações de produtores teatrais, São Paulo e Rio de Janeiro, colegas outros que foram organizando grupos, até para arrumar comida, para arrumar o básico, para muitos profissionais que precisavam. Não é nem falar do dinheiro, mas de repente alguém gritava de algum lugar, eu vou ser despejado, eu preciso pagar dois meses de aluguel, o terceiro eu não vou aguentar. Então todo mundo foi, de alguma forma, se agrupando e se ajudando. Então esse é um fato, esse é um fato. Você não pode, claro que vários companheiros e companheiras conseguiram fazer teatro através das chamadas lives, não é? Pelo sistema aqui, o sistema virtual, o que é bem-vindo? Aplausos pela ousadia, coragem, determinação e resistência, principalmente. Mas é evidente que essa não é a manifestação maior da nossa profissão. A maior é quando a gente está ali, num tablado, né? Frente a um público, que pode ser de 50 pessoas, de 80, de 100, ou de um teatro de 700, 800 pessoas, e aquela interação que é uma emoção intransponível. Porque se você estabelece essa emoção num palco, junto com uma plateia, ninguém de fora que não está concentrado vai conseguir transpor isso. Só se estiver ali junto e uma plateia atenta conosco, ela vai interagindo, vai interagindo. É indescritível para mim dizer aqui rapidamente o que é isso para um ator. É fundamental para o ator, né? Mas quando você está num set de televisão ou de cinema, essa magia também se repete, Cláudio. Porque você, quando eu estou trabalhando para câmeras, né? Eu não lembro que elas estão ali. Acredite em mim, por favor. Eu não lembro. Eu sei que eu tenho que obedecer certas marcas, né? Porque senão eu vou entrar em sombra, vou entrar, vou cobrir algum colega. Então, evidentemente, isso, a experiência e um bom diretor vai te alertando. Mas eu não lembro que eu tenho câmeras para representar. Eu lembro que eu estou num palco. Eu lembro que eu estou num teatro. Então, esta é uma profissão muito particular. Eu sempre disse isso. Eu criei meus filhos, criei de uma forma muito clara, eles visitando crianças ainda, os estúdios e os ensaios de teatro, e explicando para eles, olha, papai é isso, vai fazer aquilo, ali é aquilo. Agora papai vai dar um beijo naquela moça que faz a personagem tal. E eles cresceram com isso, né? De alguma forma, eu fiz isso porque eu queria que eles vissem que o pai exercia e exerce um ofício. Um ofício que eu tenho muita alegria em exercê-lo. Eu tenho muito respeito pelo espectador. Aliás, esse respeito começa por mim mesmo. Eu respeito muito a mim mesmo e as responsabilidades que eu tenho com a profissão. Então foi difícil. É difícil. Me alonguei para você e nossos espectadores, nesse momento, entenderem qual é a mágica, qual é o processo que envolve um ator frente a isso. Imagine, de repente, você ficar fechado, em casa, no apartamento, em algum lugar, sem poder fazer nada disso. É muito difícil, mas como se diz em italiano, vinceremo, venceremos. Tchau. 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 E aí